Fala galera, quem é o seu nome? Sim cara, é meu, hoje é dia de trazer pra vocês o melhor quadro desse YouTube E se você falou que é Gino Mobile, você acertou Acertou, miserável Se você tá perambulando pra esse YouTube, assistindo esses vídeos que não presta, igual do Fiasco Zulando, cara, Fiasco é amigo meu Eu estou sentindo uma treta Mas se você caiu assim ó, pão de paraquedas nesse vídeo e ainda não sabe o que é Gino Mobile Gino Mobile é o nosso quadro, onde eu trago pra vocês novidades e também download de novos jogos que saíram tanto pra Android e também pra iOS Ai, que delícia E galera, hoje a gente vai falar de vários jogos incríveis, novo jogo do Homem-Aranha, GTA V oficial pra você jogar no seu celular Mas isso não é possível E vários outros jogos Mas como de costume, eu peço o seu apoio, cara, deixando o seu joinha aí O seu comentário também é importante E se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando Pra vocês se inscreverem aí, é de graça, você não paga nada e recebe vários vídeos incríveis como esse aqui Mas então, agora que eu já sei que você já deixou seu like, já se inscreveu, vamos pra atoração e vamos lá conhecer esses novos games Então vamos lá galera, já vamos começar o nosso vídeo de maneira top, como sempre Vamos falar de um jogo que eu sei que você estava esperando demais Que finalmente recebeu uma beta aberta E cara, esse jogo tá bom demais É cara, finalmente chegou o fim da espera A gente recebeu a beta aberta do Devil May Cry Pinnacle of Combat Velho, eu estava ansioso demais pra poder jogar esse game Ele saiu em vários países E agora finalmente chegou a sua beta global E sim, tem como vocês jogarem aqui no Brasil E galera, eu ouso me falar, cara, não sei se eu tô emocionado demais Mas esse jogo com certeza pode ser um dos melhores jogos do ano para celular Eu tô jogando o game, tá muito bom a sua jogabilidade, a sua história Cara, é um jogo com nível de consoles Claro que eu sei que ela é meio pay to win, tem algumas coisinhas pra você pagar Mas o jogo tá muito divertido e com uma mecânica muito boa Se você ainda não baixou, cara, não dá mole não Já vai correndo baixar esse game que tá muito bom E se você não conseguiu baixar na Play Store, não se preocupe, cara Vou deixar pra vocês o download do APK aí que vocês podem baixar E eu quero que vocês joguem esse game E se você já está jogando, eu quero que você diga pra mim o que você está achando desse game E se você queria jogar o Norbert Royale bem viajado, por sinal Mas que chegou pra poder destruir o Free Fire, será, cara? Esse game acabou de chegar O game que eu já trouxe pra vocês aqui finalmente acabou de receber uma nova beta E galera, não vou mentir pra vocês não, cara Eu sinceramente gostei demais desse game Não tem como negar que ele não é viajado Mas ele é muito divertido A gente tá falando do Raid 6 Sim, Raid 6, cara, é um jogo de Battle Royale aí Que tem vários modos diferentes dos Battle Royales que vocês estão acostumados E diferente do Free Fire, cara, tem porta Já tá melhor do que o Free Fire Tô zoando, velho Mas o jogo é bem divertido, cara Uma coisa que eu achei interessante, velho É que ele tem muitas coisas diferenciadas Galera, tem como vocês pegarem uma galinha, jogarem nos caras Os caras se transformam em galinha E assim fica mais fácil de vocês poderem matar ele Além de várias outras coisas diferentes que o game tem Ele também tem um modo que eu gostei demais Que é o modo lobisomem, velho Você vai enfrentando aí pessoas online Tem o time do lobisomem e tem também o time dos humanos E quando o lobisomem te ataca e te mata, cara Você vira um lobisomem também e tem que conseguir matar os outros inimigos Claro que o jogo não é o melhor que a gente vai ter aí, cara É um joguinho que chegou pra não incomodar ninguém Mas se você já está cansado do Battle Royale normal, cara Vale a pena você baixar, testar esse game E agora se você é fã do Teoso, cara do cabeça de T Mais conhecido como Miranha Vamos falar de um novo jogo do Homem-Aranha Que acabou de chegar pro celular E, cara, eu sinceramente gostei Esse é um jogo que eu trouxe pra vocês aí Eu sei que tá muito bugado Não tá entregando os vídeos pra vocês direito Mas eu gostei demais É do Spider Fighter 3D Esse é uma nova versão do jogo que com certeza você já conhece Que é o Spider Hero Mas, galera, o que tem de interessante nesse game agora É que a gente tem um monte de Vingadores Pra gente poder jogar no game Tem como vocês pegarem o Homem de Ferro Capitão América O Hulk E até o Deadpool E outros também E, galera, o jogo tá divertido, cara A sua mecânica tá muito boa Cada personagem que você pega Tem as suas skills Você vai vendo propagandas aí Você vai ganhando dinheiro no game E vocês vão liberando essas skills Claro que a pegada é a mesma do Spider Hero lá Mas é um jogo bem divertido E eu gostei demais Principalmente da skill Do Capitão América, velho Tem como vocês darem Até os poderes do Thor, cara Eu quero ter o martelo do Thor Isso aí eu gostei demais O jogo é gratuito E ela é vinho Se você queria conhecer Um jogo do Homem-Aranha aí, cara Diferenciado Que tem até os Vingadores É esse game E se você é amante de futebol Como eu E também é amante de anime Cara, a gente acabou de receber Uma beta aberta de um game Mas já corre pra você poder jogar Que ela é limitada Mas vocês vão gostar É um game também Que eu trouxe pra vocês Avisando aqui Que iria receber uma beta Em breve Teve até uma beta chinesa É o Capitão Tsubasa Ace Esse é um game muito divertido Que é o jogo dos super campeões Não sei se muitos de vocês conhecem Se são mais novinhos aí Provavelmente vocês conhecem O Super 11 Mas galera Esse aqui é o Super 11 Da minha época, cara Super 11 com certeza Copiou esse anime E é um game de futebol, cara Onde você também tem super poderes É bem interessante O jogo tá muito bom Melhor de tudo Que o game acabou de receber Agora a sua beta Em inglês E é uma beta aberta Mas corra Assim que esse vídeo acabar Já baixe aí Porque essa beta Só vai até o dia 17 desse mês Daqui a 10 dias praticamente Ou 9 na verdade No dia que você estiver vendo esse vídeo Já vai fechar essa beta O jogo tá divertido Tem muitas skills interessantes Você vai fazer vários golaços Se você gosta de futebol aí Ou gosta de Super 11, cara Vale a pena vocês baixarem Esse game dos super campeões E se você gosta de jogo De mundo aberto, cara Estilo Car X Street Esse agora eu vou falar pra vocês É muito parecido E ele também acabou de receber Uma novidade bem interessante Jogo que com certeza Disputa com o Car X Street Como um dos melhores jogos De corrida De mundo aberto É o Drive Zone Online Talvez você não conheça Esse game Porque ele foi lançado Há muito tempo Aí e está em beta Até hoje Mas esse game É muito bom, cara Como vocês podem ver No vídeo que o editor Deixou passando pra vocês De fundo É um jogo de mundo aberto Onde você pode pegar Novo modo, cara Onde tem como vocês saírem do carro Minha mãe do céu Sim, cara O jogo fica muito parecido Com o GTA Esse Drive Zone Já copiava o GTA Tem algumas corridas Que lembram mesmo Aquelas corridas GTA Que vocês veem aí Vários Youtubers fazendo E agora também Ele tem até um modo Onde tem como vocês Andarem pela cidade E a cidade do game É muito bonita E com esse modo agora, cara O jogo ficou mais divertido ainda Se você não baixou Tem um download pra vocês Aí na descrição Então galera, infelizmente A gente vai pra nossa Penúltima notícia Calma aí que ainda não Acabou o vídeo Poder te falar de um jogo De um anime bem conhecido Que a gente vai receber em breve Você gosta de Bleach, cara Já pode ficar feliz Porque em breve A gente vai receber Um novo jogo para o Android Que foi anunciado recentemente Que é o Bleach Soul Resonance Esse é um novo jogo Que vai chegar tanto pra Android E pra iOS Já tem o pré-registo Vou deixar pra vocês aí Vocês podem fazer É um game que parece Que será bem interessante, cara Provavelmente vai ser Um novo MMORPG Já tem um trailer aí Não dá pra gente ver A pegada mesmo Da gameplay do game Mas possivelmente, cara Esse trailer aí Já é de alguma cutscene Do game, cara Já tem vários jogos De Bleach Que são interessantes Brevemente vai receber Um game que provavelmente Vai chegar globalmente, cara Se você gosta desse anime Já pode se inscrever No pré-registro desse game E pra finalizar O nosso vídeo Com chave de ouro Vamos falar de um GTAzão 5 Oficial pra você jogar No seu celular É, cara GTAzão 5 com certeza É um dos games Que eu sei que mais vocês Queriam jogar aí no seu celular Mas eu tenho uma ótima notícia Pra vocês O xCloud, cara Finalmente Acabou de receber O GTA 5 E eu tenho duas ótimas notícias Pra vocês A primeira É que tem com vocês jogarem Aí no seu celular, cara Tem com vocês tocarem na tela Jogar o jogo Não precisa De nenhum gamepad E isso é bom demais E o melhor de tudo É que agora o serviço Acabou de ter de volta O seu preço De 5 reais Sim, cara Já corre Se você quer jogar jogos De consoles aí Com certeza Você não vai conseguir Rodar no seu celular E talvez você não tenha Um console É com esse serviço E pagando apenas 5 reais por mês Vale a pena demais E aí, você já jogou GTA 5 Ainda não Chegou a sua oportunidade Através do xCloud Vou deixar pra vocês O download aí Tá muito bom, velho Mas então, galera E aí, cara Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Hoje tinha muita notícia top Não tinha? Outros downloads que eu tenho pra vocês Estão na descrição desse vídeo Não se esquece de deixar O seu like Isso é importante E comente também Qual desse vídeo Que você mais gostou Dessa lista E se inscreve no canal Velezinha? Então é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Ficou por aqui Até o nosso próximo vídeo Eu fui! Tchau Tchau